Fala minha gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim te falar de novo de pele oleosa, mas eu vim te falar de sabonete, tá gente? Eu testei conforme eu tinha falado pra vocês há uns tempos atrás. Eu tinha testado esse aqui, Dermotivin Oil Control, já fiz vídeo dele, está aqui em cima nos cards, vou deixar pra vocês, tá? E aí eu vi que tinha outro produto aí interessante pra nossa pele oleosa, que é o Dermotivin Salix, eles são irmãozinhos aí da Dermotivin, cada um aí na sua linha, tá? E eu resolvi testar, nesse vídeo eu vou te contar a minha experiência usando ele, tá? Vou fazer a aplicação aqui junto com vocês e também vou comentar um pouquinho das diferenças entre os dois, né? Porque os dois são pra pele oleosa, são pra pele muito oleosa, mas tem umas diferenças aí, então eu vou te falar aquilo que eu senti na minha pele, compartilhar contigo a minha experiência. Então se você já gosta desse tipo de conteúdo aí de pele oleosa, skincare e maquiagem, eu quero te convidar a te inscrever aqui no canal. A gente tem vídeos aqui uma vez por semana, tá? E também quero te convidar a me seguir lá no meu Instagram, que é arroba.baleza.dapri. Lá eu tô sempre comentando os produtos que eu tô testando, já vou dizendo aquilo que dá certo, aquilo que não dá muito certo com tudo por lá. Então já me segue, tá bom? E no mais, minha gente, vamos logo começar esse vídeo? Então eu vou começar te falando um pouquinho do produto, o que que tá aqui na embalagem, o que que ele promete pra quem ele indica esse produto, tá? Logo que tu bate a cara aqui no produto, tu vai ver que tá escrito assim, pele muito oleosa e acneica, tá? Ação secativa anti-acne, desobstrução dos poros, combate a cravos e espinhas com ácido salicídico, tá gente? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aí em relação à comparação dos dois, esse aqui é o Oil Control, como eu falei pra vocês, vou deixar linkado aqui em cima o vídeo dele. Os dois são pra pele muito oleosa, tá? Os dois dizem pele muito oleosa, mas só que nesse aqui que nós vamos falar hoje, ele diz pele muito oleosa e acneica. Então tem esse plus aí da pele com acne. E ele também diz que esse aqui tem ácido salicílico, esse aqui não tem, tá? Eu já quero te falar aí sobre o ácido salicílico, que eu dei uma pesquisada, o ácido salicílico não é recomendado para gestantes, tá gente? Então, desses dois aqui, esse aqui tem o ácido salicílico e esse aqui não tem, então já tem que ficar esperto aí nesse sentido, né? Se caso tu é gestante, né? Está gestante, está pensando em ficar gestante, não é o meu caso, porque eu não pretendo ficar gestante, mas tá aí pra ti, né? Essa informação. Outra coisa é que o ácido salicílico, ele age nessa questão do controle de oleosidade, a gente sabe disso, né? E ele também tem essa questão de desobstruir os poros, ação anti-inflamatória, porque tem gente que tem aquela acne ativa, então ele ajuda bastante nessa questão. E ele tem aquela ação queratolítica, que eles falam com a palavra bonita, né? Mas, resumindo aí em miúdos aí pra vocês, é aquela ação esfoliante, entendeu? Ele afina um pouquinho a tua pele, pra tirar aquele excesso de pele, tá? Afinar um pouco, pra daí também a questão de cravos, tudo isso daí ajuda, né? Então, pra te falar um pouquinho aí das propriedades do ácido salicílico, ele vai ajudar também nessa questão do controle de oleosidade. Já é a primeira diferença que nós vamos falar. Outra coisa em relação ao ácido salicílico é que algumas pessoas que têm a pele oleosa, muito oleosa, não pode usar, às vezes, o ácido salicílico porque tem a pele sensível, tá, gente? Então, tu tem que ver aí a tua situação em relação a isso. Se tu tem a pele muito sensível, tem que cuidar com os sabonetes que têm ácido salicílico. Tem gente que não tem problema nenhum. Esse meu rosto aqui, ele está, num momento, aguentando tudo, entendeu? Mas, às vezes, aí o teu vai ter alguma restrição. Eu sempre digo isso, né, gente? Com o dermocosmédicos, cuidado, tá, gente? Com o que tu vai passar no teu rosto. A experiência aqui é a minha experiência que eu estou passando pra vocês. Aí pode ter sido diferente. Então, eu sempre digo pra vocês que eu só venho compartilhar a minha experiência, né? Então, tem pessoas que têm alergias, tem pessoas que têm reações diferentes. Aquilo eu sempre te convido a escrever aqui nos comentários aquilo que deu, né? Se tu já testou esse produto, tu vem aqui comentar. Até pra ajudar outras pessoas que isso enriquece o vídeo. Mas vem comentar, assim, com aquele carinho, com aquele amor, porque, né, vem carinhoso. Não vem com agressividade, que não adianta nada, tá, gente? Então, já te falo, se tu tem a pele sensível, cuida porque, às vezes, o ácido salicílico pode judiar. Seguinte, meu povo, já estou aqui no banheiro de novo. Vocês vivem aqui no meu banheiro, né? Vocês gostam desse lugar, né? Fala a verdade. Deixa eu te falar, tá o eco aí no banheiro, mas, infelizmente, é isso, né, meu povo? Então, vocês já são de casa, vocês já sabem, estou com o meu rosto aqui umedecido para fazer a aplicação do Dermotivin Salix com vocês, tá? Eu tenho que falar pra vocês que esse cara aqui... Deixa eu pegar um pouco de água. Vou pegar água aqui, meu Deus do céu. Vou fazer uma lambança nesse banheiro pra variar, né? Esse cara, ele é líquido. Ele é um negócio... Vou enxugar até essa mão aqui pra mostrar pra vocês, olha só. Ele é líquido, ele escorre demais. Teve muita gente que disse, ah, eu não gosto dessa consistência porque ele é muito líquido e ele escorre, ó. Ele realmente é um negócio, ó. Esse aqui é só ele, tá? Ele é muito, muito líquido, gente. Então, assim, cuidado. Tu que usa outro gel de limpeza aí, cuidado pra tu não se empolgar porque tu pode ter desperdício. Na hora que tu vai, tem que dar uma... Entendeu? Olha, ele faz uma espuminha legal aí. Então, agora nós vamos aplicar. O cheiro, eu tenho que te dizer que o cheiro... Assim, ó. Nada me impede de usar um produto, entendeu? Mesmo que ele tenha cheiro ruim, só se for insuportável. Mas se o resultado dele for maravilhoso, eu uso mesmo assim. Eu tento relevar. Mas, assim, o cheiro dele é forte, tá, gente? É um cheiro, assim, bem pronunciado. Mas não é um cheiro... Não me desagrada, tá? Não acho assim, mas ele é um cheiro bem forte. Tem que te falar isso. Não tenham preguiça, desfregar, pra não dar aquela massageada, entendeu? O negócio é massagear. E eu já vi que teve gente que falou pra mim lá no Instagram. Por isso que eu gosto de conversar com todo mundo, sabe a opinião, né? Porque a gente sempre fala aí que um sabonete funciona pra uns, não funciona pra outros. Que depende da pele. Mas, gente, tem gente falando pra mim que esse sabonete aqui não deu muito efeito, que ele é fraco. Aí eu fiquei assim, né? Porque em mim ele tem um efeito bem potente, assim, uma coisa bem forte. Agora que eu já fiz aqui toda a minha esfregação, eu vou tirar aqui. E aí eu volto pra gente conversar sobre o efeito dele, pra ver o que eu tô sentindo. É claro que eu já sei, né, gente? Mas estou fazendo aqui pra vocês observarem aí toda a situação. E eu vou enxaguar isso aqui e já volto. Seguinte, meu povo, voltei e o meu rosto já está super sequinho, tá? Eu enxaguei bem e a impressão que eu tenho é que realmente ele fica ultra seco a minha pele com esse sabonete, tá, gente? Não sinta, assim, repuxamento, tá? Mas eu quero te dizer que eu não sinto repuxamento porque a minha pele é muito oleosa, como eu já falei pra vocês. Provavelmente quem tem a pele mista, quem não tem a pele muito oleosa, talvez sinta que o poder dele de limpeza seja muito forte. E talvez sinta até um pouco de ressecamento, tá, gente? Então isso aí vai depender de como é a tua pele. Eu não posso prever o que vai acontecer aí contigo. Mas aqui na minha pele eu achei o efeito bem potente, tá? Daqueles do modo hard, o pessoal aí que tem a pele oleosa no modo hard, eu acredito que vai gostar. Como eu falei pra vocês, eu tô sempre conversando com o pessoal no Instagram. Se tu não me segue ainda, é arroba Beleza da Pri. Lá a gente tá sempre trocando experiências, né? E eu já vi gente falando que esse produto aqui não secava tanto a pele da pessoa que ela não sentiu tanto efeito, assim. Então forte. E eu tenho que dizer pra vocês que eu achei, tá? Então é como eu sempre digo. Isso aí varia de pessoa pra pessoa, mas eu tô aqui pra passar a minha experiência pra vocês. Então é isso que eu sinto com ele, tá bom? Sobre controle de oleosidade, né? E o que que eu senti, assim, de benefícios usando esse produto aqui, o Salix. O que que eu senti, gente? Que a minha pele fica bem sequinha usando ele, tá, gente? Eu classifico esse produto aqui como um produto pro pessoal aí do modo hard da pele oleosa, entendeu? Se tu tem a pele muito oleosa, provavelmente tu vai se agradar desse produto, né? Claro, eu estou falando aqui no geral. Como eu tenho a pele muito oleosa, pra mim ele foi excelente. Eu vi algumas pessoas no Instagram, tô sempre comentando com o pessoal lá no direct. Por isso que eu digo pra tu me seguir. Se não me segue, é a rua Beleza da Pri. Lá estamos sempre conversando que dá certo. As pessoas vão testando e vão comentando comigo. E, claro, eu vim aqui também compartilhar com vocês aquilo que outras pessoas me falaram. Teve uma moça que falou pra mim que achou a ação dele fraca. Eu não entendi, porque, assim, respeito, sei que isso acontece. Dependendo da pele, a pessoa vai ter uma opinião diferente da minha, né? Mas, no meu caso, eu senti que ele tem uma ação bem secativa, tá? Então, ele deixa a pele bem seca. Eu até digo que, se tu não tem a pele muito oleosa, tu pode sentir que ele vai repuxar a tua pele. Então, fica um alerta aí, tá? Em relação a esse aqui, que é o irmãozinho dele, os dois, como eu falei, são pra pele muito oleosa, porém, eu sinto que esse aqui já é bem bacana. Como eu falei pra vocês, eu vou deixar o vídeo aqui em cima. Depois, quem quiser, pode ver o vídeo só dele. Mas, eu acho que quem tem um modo hard, os dois vão dar certo. Mas, esse aqui é mais forte do que esse. Eu acredito que seja por causa do ácido salicílico, como eu falei pra vocês. Então, se tu tá com acne, processo de inflamação, eu acho que, como eu falei, esse aqui é mais indicado, porque ele tem o ácido salicílico, que vai ter essa ação anti-inflamatória. Esse aqui não tem. Ele vai secar a tua pele, vai ser bacana, mas eu acho que não vai ser tão efetivo aí pra questão da acne. Então, gente, esses dois aqui, eles estão super aprovados aí pela minha pele, né? Deu muito certo pra mim os dois. Esse aqui seca mais a minha pele do que esse. Eu vou te falar de preços agora, porque preço é uma coisa muito importante, né, gente? Queremos produtos que funcionem, que não tenham, seja o olho da cara, eu sempre digo isso. Então, eu fiz uma cola aqui pra dizer pra vocês o preço desse daqui. Ele tem um preço interessante, tá? 70ml dele, que é essa embalagem aqui, tá custando, em média, em R$24,90. É claro que sempre pode ter uma promoção, aí depende, eu falo sempre pra tu ficar de olho aí nos preços, né? Tem a versão 300ml também, que é aquela versão grandona, custa R$84,90 e uma versão 120ml, R$39,99 eu vi em promoção, tá? Mas o preço médio é R$50,00. Então, é um produto que tem um preço bacana aí, em vista de outros que a gente conhece aí, da La Roche, da Vichy, tem um preço bacana e uma ação legal. Eu vi que eles, além dessa linha aqui, para pele muito oleosa, eles têm um pra pele oleosa. Se vocês quiserem, deixem aqui no comentário pra eu testar esse da pele oleosa, porque aí eu não sei, eu posso fazer uma comparação entre esses aqui e o outro, pra ver se eu sinto muita diferença, se realmente esses aqui são mais potentes ou não, tá? Mas, a princípio, está super aprovado, gostei e recomendo aí pro povo dar pele oleosa no modo hard. Então, é isso, meu povo, o vídeo de hoje foi esse, tá? Eu espero aí de coração ter te ajudado, compartilho na minha experiência, usando esse produtinho aqui da Dermotivin, o Salix, se tu gostou desse vídeo. Por favor, clica em gostei aí, te inscreve no canal, compartilha com aquela tua amiga que só fica pele oleosa. Nós estamos quase chegando a 2 mil inscritos, então ajuda aí o canal a crescer e compartilha, tá? Também quero te convidar a me seguir lá no meu Instagram, que é arroabrezaadapri, lá nos meus stories eu tô sempre testando coisas, fazendo rolo, comentando com o pessoal, então se tu gosta desse tipo de assunto, já me segue, tá? Vou deixar um link aqui embaixo, que vai pro post no blog, é onde tu vai poder ver mais informações sobre esse produto aqui, se caso ficou alguma dúvida, tem fotos, composição e tudo mais, tá? Se não conhece meu blog ainda, eu quero te convidar a conhecer, lá tem muitos posts, são mais de 360 posts pra tu conhecer lá de maquiagem, beleza e skincare, tá? Então clica aqui embaixo pra tu conhecer, que eu tenho certeza que tu vai gostar, tá? E agora eu quero saber de ti, tu já usou esse produto aqui da Dermotivin? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber, tá certo, gente? Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo, hein? Tchau!